Olá meus queridos, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo como vocês estão Sexta-feirazinha, como sempre, vocês sabem, vídeo de joguinhos grátis, capítulo de One Piece, episódio de Jutsu Kaisen Aquela sexta-feira que é um dia maravilhoso da semana, né? Dia da galera chegar no final de semana E hoje temos aqui os joguinhos grátis da semana Quero avisar aí pra galera dos consoles que essa semana eu só tenho um jogo aqui pra relembrar, tá? Vocês porque não tá tendo nada assim, nem demo, nem nada de graça ainda nos consoles, tá? E o jogo que eu quero relembrar é da galera do Playstation que tá tendo e ainda está gratuito O Hatchet & Clank, pra você pegar Jogo muito bom, né? Que eu já falei aqui em dois vídeos seguidos de semana gratuita Eu continuo relembrando porque, querendo ou não, chega gente aqui que ainda não assiste o canal E tá vendo a primeira vez um vídeo de jogo grátis, ou não viu os dois últimos, por exemplo E tá sabendo aí agora Então está gratuito aí um jogo aí de plataformas, com puzzles, tiro em terceira pessoa Com gráficos muito bonitos, uma dublagem muito boa em português Então, relembrando, esse daí é o único do console E aqui temos agora os jogos da semana do PC E tem um de graça que está muito bom pro sinal Então antes de começar o vídeo, puxa o banquinho, senta aqui do nosso lado E vamos falar desses jogos Começando aí logo com a cereja no bolo Nós temos o Metro 2033 Um jogo que, se eu não me engano, eu acho que ele já ficou de graça na Epic Ele já teve 5 milhões de promoções aí Vira e mexe, ele aparece muito baratinho até nos consoles E agora ele está sendo dado de graça na Steam Pra quem gosta de centralizar os jogos lá na Steam É um ótimo momento Até o dia 15 de março agora Você vai poder pegar ele de graça E não é um fim de semana gratuito, tá? É de graça forever Pra sempre Você pegou, adicionou na Steam Tá lá pra sempre Recomendo até pra quem não tem PC Ou não tem como jogar no PC Que pegue mesmo assim, né? Você cria uma continha na Steam E pega porque você não sabe Futuramente você pode ter ele aí E querer jogar Vai que você monta um PC Gamer aí de 800 mil reais Mas, dependendo do caminho que está indo, está assim Enfim E o jogo Método 2033 Ele é um bom jogo Ele é um jogo de tiro primeira pessoa Que veio de um livro lá da Rússia Que fez muito sucesso, inclusive Que conta depois de uma guerra nuclear O mundo ficou A Rússia basicamente ficou arrasada por causa disso E as pessoas começaram a viver Dentro de estações de metrô E por isso que o joguinho tem esse nome, né? Método 2033 E aí, né? Conforme foi passando o tempo, né? Começou a ocorrer mutações De seres Justamente por causa da radiação Por causa dessa guerra E aí, né? Você vai passando por esse mundo Você vai transitando entre metrô Você vai vendo o mundo ali Fora dos metrôs Você vai vendo as mutações que aconteceram Criaturas ali, bizonhentas Tudo isso com uma mecânica de FPS Com gráficos muito bonitos até o dia de hoje É um jogo bem interessante Ele tem uma história bem ali É um forte dele, muito grande É a história que envolve até muitos temas políticos O tema ali de questionando O que está acontecendo ali no mundo Então, é um jogo muito interessante E aí, 0800 é uma boa experiência Para pegar e jogar Divertido demais E é um excelente jogo Que está sendo dado de graça Aqui O melhor, acredito eu Desta lista aqui Maravilhosa Outro jogo que está lançando Porém, lançando realmente De gratuito Que ele era um MMO pago E agora ele ganhou uma versão gratuita É o Astellia Royale Esse jogo, se você for ver Ele tem duas versões Tem a versão paga E essa versão gratuita Que era um jogo que já estava falecendo E eles decidiram lançar Essa versão gratuita Porém, a galera está reclamando Um pouquinho das monetizações dele Eu, particularmente, ainda não joguei Para saber como é que está Mas eu vi algumas gameplays E parece um jogo bonito Principalmente na questão De customização de personagem Para quem gosta E os combates Parecem ser bem fluidos Os inimigos As questões gráficas do jogo São todas bem bonitas É um jogo que vale a pena testar Mas avisando já Os desavisados Fiquem de olho Porque pode ser um jogo Que se torne bem pay to win Então talvez não vale a pena Você gastar muito do seu tempo Às vezes dá uma testada E vê se é do seu agrado Mas cada um faz o que quiser Com seu moneyzito Mas é um jogo que, enfim, né Era pago E lançou uma versão gratuita aí Então entra aqui Para nós Antes de irmos Para os jogos da Epic Nós temos aqueles jogos Que vira e mexe Ficam de graça Lá no Indie Gala Para você pegar Geralmente são jogos Mais simples Mas são joguinhos Às vezes que podem ser Interessantes O primeiro jogo É o Way to Go Ele é um jogo Indie Com resolução de puzzles Um jogo onde você tem Bloquinhos São cenários Divididos em blocos E que você precisa avançar Pelo cenário Pelo próximo cenário E aí você precisa resolver Uma série de puzzles É um jogo que Tem personagens Por vilões Tem personagens diferentes Tem os heróizinhos Que são os bichinhos Que você vai controlando Cada um possui Uma habilidade diferente Que serve para justamente Você resolver Os problemas ao redor do mapa Para quem curte O jogo mais descompromissado E que você precisa Quebrar um pouquinho a cabeça É um jogo interessante Ele tem um gráfico Bem simplesinho Mas é até um gráfico Bem feito Então é um joguinho Que está aí E os links aí Desse aí como são fora De plataformas famosas Está na descrição São sempre Ou quase Em seguida Nós temos também O Train Punk Run A Indy Gala É um jogo Chamado de voar e atirar Então você vai andando Pelos cenários Passando pelos cenários Onde você vai voando Você tem que desviar De obstáculo O personagem vai se movendo Automaticamente Você ali Tem que atirar Tipo running gun Só que voando Sabe E aí você vai passando Por esses cenários Existem cinco cenários Diferentes no jogo E ele adota O estilo gráfico Um estilo mais Steampunk Para quem curte Pode ser um jogo divertido Não é um jogo muito longo Nem nada do tipo Mas que é um joguinho Que pode ser divertido Para muita gente aí Então também está aí 0800 para você Para finalizarmos Nós temos os jogos gratuitos Da semana Da Epic Games Como sempre Agora está dando Um joguinho de graça Por semana E já temos o que vai ser Na próxima Nessa semana Está o jogo Que a gente falou No vídeo passado Surviving Mars Que é um jogo Que você tem que Colonizar Colonizar Marte É um jogo Que vai desde Dos projetos De você escolher O rover De você escolher O planeta Que vai lançar Isso aí Depende do planeta Vai aumentar A dificuldade ou não E aí você chega em Marte E você precisa usar Esses rovers Para ir Consequentemente Evoluindo Aos poucos Aos poucos Até você conseguir Tipo Criar cidades Mesmo Totalmente colonizadas Com oxigênio E trazendo pessoas Para Marte Então é um jogo Bem interessante Para quem curte Esses jogos De exploração Espacial Ficção Científica Eu principalmente Fico acompanhando Muitas as expedições De Marte É um jogo Bem interessante Para isso E é aquele joguinho Que você vai construindo Você vai vendo A sua progressão Você vai viciando Nele Você nem vê a hora Passar Esse jogo Realmente passa O tempo Muito rápido E é bem Divertido Para jogar Recomendadíssimo Vai até Quinta-feira Às 13 horas E aí ele vai trocar Quinta-feira Da semana que vem Vai trocar Para o próximo jogo Que eu vou falar aqui O próximo jogo É um jogo Que eu não conheço ainda Mas que parece Ser interessante É o The Fall Aqui a gente passa Num lugar Onde a pessoa Que está dentro Do traje Ela está desacordada E você é uma Inteligência artificial Que controla o traje Então você passa Por cenários de plataforma Que inclusive O estilo artístico Lembra muito limbo Você passa Por esses cenários Seja enfrentando Alguns inimigos Que aparecem Perigos Consequentemente Seja resolvendo Puzzles Para você poder Avançar E ele tem Uma temática interessante Porque você Não é o personagem Que está ali Você é a armadura dele Uma forma de inteligência artificial E que você tem que proteger A qualquer custo A vida Daquela pessoa Para poder sair Daquele local É um jogo Que pode ser bem divertido Pelo menos Indica-se Inclusive ele ganhou Prêmio Numa revista De melhor história Do ano O que me chamou Um pouco a atenção Ele parece ter uma narrativa Bem interessante E bem profunda Até relacionado Toda essa história Para quem curte jogos Tipo eu Tipo Limbo Little Night Mas ele me parece Ter muito essa pegada É um jogo Que eu vou dar uma testada Para ver Que parece ser Devidamente interessante Embora você for ver É um jogo bem simples Dado pela Epic Mas pode ser Daorinha Demais Meus amigos E meus queridos Esses aqui São os jogos Da semana Eu espero Que vocês Tenham gostado Beleza Eu fico por aqui Grande beijo Grande abraço Até o próximo vídeo É nóis Um beijo no popô Abraços E fui Tchau 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 Tchau